Ha-ha! Yey! Uau! Indo pela neve Alegre a cantar Vamos de treino Sempre a gargalhar Atrás bate o sino Sino pequenino Somos só meninos Felizes a cantar Bate o sino pequenino Vem você também Vamos lá Vem dançar com o hotel E o cuquim Bate o sino pequenino Vem você também Vamos lá Vem dançar com a Cléo e o cuquim Hoje a noite é bela Vemos da janela Juntos eu e ela Felizes a dançar Veio o TT Depois a Mariby Daí o Peluzinho Com a Cléo e o cuquim Bate o sino pequenino Vem você também Vamos lá Vem dançar com a Cléo e o cuquim Bate o sino pequenino Vem você também Vamos lá Vem dançar com a Cléo e o cuquim Vem dançar com a Cléo e o cuquim Bate o sino pequenino Vem você também Vamos lá Vem dançar com a Cléo e o cuquim Bate o sino pequenino Vem você também Vem dançar com a Cléo e o cuquim Vamos lá Vem dançar com a Cléo e o cuquim 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 Desejo Feliz Natal Desejo Feliz Natal Desejo Feliz Natal Desejo Feliz Natal E ano novo também Desejo Feliz Natal Desejo Feliz Natal Desejo Feliz Natal Desejo Feliz Natal E ano novo também Emoções sem fim Para Cléo e o cuquim Quem se compra os seus sonhos Vem neste Natal Que delícia Que delícia Os marci-pãs Que delícia Os panetones Que delícia As roscas doces Viva o Natal Emoções sem fim Para Cléo e o cuquim Quem se compra os seus sonhos Vem neste Natal Sonhamos com ilusão Cheios de felicidade Porque amanhã Chegará o Natal Desejo Feliz Natal Desejo Feliz Natal Desejo Feliz Natal E ano novo também Hoje é Natal Vamos cantar Hoje é Natal Que felicidade Todo mundo unido Para o Natal Noite de paz Noite de amor Noite de paz Tudo dói ao seu redor E os anjos cantando estão Hoje é noite de amor Hoje é noite de paz Hoje é Natal Vamos cantar Hoje é Natal Que felicidade Que felicidade O menino Jesus nasceu Todo mundo unido Para o Natal Noite de paz Noite de amor Noite de paz Hoje é noite de amor Hoje é noite de paz As rodas do ônibus giram, 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 giram... Giram, giram as rodas do ônibus Giram, giram pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham pela cidade Os para-brisas fazem Apagam os faróis do ônibus, acendem e apagam pela cidade A buzina toca pi-pi-pi-pi-pi A buzina toca pi-pi-pi pela cidade O motor do ônibus faz vrum, vrum, vrum Vrum, vrum, vrum Vrum, vrum, vrum O motor do ônibus faz vrum, vrum, vrum Pela cidade As pessoas do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem As pessoas no ônibus sobem e descem Pela cidade O que chora sempre Pua, pua, pua Pua, pua, pua Pua, pua, pua O que chora sempre Pua, pua, pua Pela cidade Cléu fala sempre Céu fala sempre Céu fala sempre Céu fala sempre As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Ei, Cléo, Cléo, me dói a mão, ai Vem me curar, que não me sinto bem Vou correndo ao mistério, que eu te curarei, meu bem Verá que não te doerá, e logo sorrirá Ei, Cléo, Cléo, me dói muito o pé Vem me curar, que não me sinto bem Tem muito cuidado, de não voltar a tropeçar Olhe onde pisa e pode brincar Ei, Cléo, Cléo, dói o meu nariz Eu bati bem forte, na porta ao abrir Vou correndo, mistério, que eu te curarei, meu bem Verá que não te doerá, e logo sorrirá Ei, Cléo, Cléo, me dói o meu nariz Ei, Criançada, dói o meu joelho Ai, eu bati bem forte, no chão ao cair Tem muito cuidado, de não voltar a tropeçar Olha onde pisa e pode ir brincar Ei, Criançada, não me dói mais Posso levantar e ir lá brincar Ir lá brincar Todo mundo pronto? Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Outra vez Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Juelho e pé Outra vez Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Vou lavar as mãos Antes de comer Para ter certeza Que limpas eu vou ter As mãozinhas esfregar Sabonete pra ajudar Com a água enxaguar Pode começar Sim! Vou lavar as mãos Se do jogo eu contar Para ter certeza Bichinhos não deixar As mãozinhas esfregar Sabonete pra ajudar Com a água enxaguar Pode começar Não se esqueça nunca mais Como Cleo e Tupim As mãos sempre lindas Para ser feliz Vou lavar as mãos Com Cleo e Tupim Com a água e o sabão Lave-lhe tim-tim Vou lavar as mãos Com Cleo e Tupim Com a água e o sabão Lavar bem e sorrir Lavar bem e sorrir Seu dedinho Seu dedinho Onde está? Está na Cléo Vamos passear Seu dedinho Seu dedinho Onde está? Está no T Está no TP Vamos passear Seu dedinho Seu dedinho Onde está? Está aqui no irmãozinho Vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Meu dedinho, meu dedinho, onde está? Estou aqui no cuquinho, vamos passear Que iria estar tão alta como a lua Como a lua, como a lua Então tocar o céu e as estrelas Ei, ei, e as estrelas, e as estrelas Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta como você e como eu, minha lua E pegando foguete para viajar Ei, ei, para viajar até a lua Nós já percebemos que quebrada está Sim, sim E quebrada está E quebrada está Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta Tão alta como você e como eu, minha lua Queria ser tão alta como a lua Ei, ei Como a lua Com 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 a lua